Lá no oeste do Rio Grande do Sul existe uma igreja em ruínas que já foi o centro de uma grande civilização, e que mesmo passando 100 anos abandonada e 200 sem receber missas, ela continua sendo muito frequentada por milhares de visitantes todos os anos. Mas o que é que essa igreja tem de tão especial? E por que tanta gente continua indo pra lá? Se você quiser saber, então continua aqui no vídeo e vamos conhecer o Brasil. Fala minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Conhecendo o Brasil. Hoje a gente vai mostrar pra você um dos monumentos históricos mais importantes do nosso país, que também é um dos pontos turísticos mais famosos do Rio Grande do Sul. É o sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo, conhecido como Ruínas de São Miguel das Missões, justamente por ficar nesse município gaúcho, a 470 quilômetros de Porto Alegre. No passado, esse lugar foi uma das reduções jesuíticas mais organizadas e mais bem-sucedidas das Américas. Servia até de modelo para as outras, e no seu auge chegou a ter 7 mil habitantes, uma população maior que a da cidade de São Paulo nessa mesma época, mas que hoje em dia só sobraram as ruínas. Mas o que foi que aconteceu com essa vila? Como ela se acabou? E o que o visitante pode encontrar por lá hoje em dia? A partir de agora a gente vai contar a história completa desse lugar histórico. Mas antes eu vou pedir para você deixar o like aqui no vídeo para valorizar o nosso trabalho, de reunir todas essas informações e trazer aqui para vocês com todos os detalhes. E se você quiser conhecer outros lugares do nosso Brasil sem sair de casa, é só se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, porque assim você recebe todo o nosso conteúdo assim que for lançado e não vai perder mais nada. Para contar essa história bem do começo, a gente vai ter que voltar lá para o início do século XVI, para a época das grandes navegações. Porque como muitas terras tinham sido descobertas naquela época, a Igreja Católica viu uma oportunidade de expandir a sua doutrina para esse novo mundo. E para isso foi criada a Companhia de Jesus, que mandava os seus missionários, os jesuítas, para várias partes das Américas com o objetivo de catequizar os povos indígenas. E entre esses jesuítas estava Cristóvão de Mendonça Orelhana, que chegou ao oeste do atual Rio Grande do Sul para fundar uma redução, que era basicamente um aldeamento de indígenas administrado pelos jesuítas. Então, lá em 1632, ele se instalou nas marchas do rio Ibicuí, e formou o aldeamento de Itaíacecó para catequizar os índios Guaranis, que eram os mais numerosos naquela região. Por falar nisso, você sabia que os Guaranis são até hoje uma das maiores tribos indígenas do Brasil? Se você quiser saber quais são as dez maiores, então assiste esse vídeo que está aparecendo aqui no card. Mas voltando à história da aldeia. Ela não durou muito tempo ali, porque os bandeirantes começaram a atacar os nativos para levar eles como escravas. Então, a aldeia teve que se mudar para a região de Concepcion, por volta de 1637. Vale lembrar que nessa época, o oeste do Rio Grande do Sul ainda pertencia à América Espanhola. Então, eles não tiveram problema em cruzar o Rio Uruguai e criar uma aldeia do outro lado. Só que as invasões dos bandeirantes acabaram com o tempo. Então, eles decidiram voltar para o Rio Grande do Sul. E em 1687, se instalaram no alto de uma colina, próxima ao Rio Piratino, que é onde hoje está a cidade de São Miguel das Missões. Isso porque lá tinha pastos e terras melhores para a agricultura, além do menor risco de alagamentos por estar no alto de uma colina. Então, a redução de São Miguel Arcanjo, junto com outras seis reduções na região, passaram a compor os sete povos das Missões. Naquela época, a redução já era a mais importante e mais populosa entre os sete povos. Tinham os 4 mil índios guaranis, que ajudaram a construir toda a estrutura urbana da vila. Tudo era organizado em volta de uma praça quadrada, que de um lado tinha a igreja, a construção mais importante, que começou a ser construída em 1735 e só foi totalmente concluída em 1750. A arquitetura dela era bem diferente das outras construções missioneiras, tinha influência barroca e provavelmente foi inspirada na igreja de Jesus em Roma, que era a sede da Companhia de Jesus. Ao lado da igreja ficava o colégio, ou a casa dos padres, que era onde os meninos aprendiam a ler e a escrever. E também o cemitério, onde os indígenas eram enterrados, com setores específicos para homens, mulheres, meninos e meninas. Desse mesmo lado ficavam as oficinas, onde se ensinava ofícios como escultura, pintura, música e tesselagem. Já os outros três lados da praça eram ocupados pelas casas dos nativos, todas padronizadas e com a porta voltada para a igreja. Para completar a estrutura tinha ainda o cabildo, que era o centro administrativo da redução, uma espécie de prefeitura, e o cotiguassu, onde viviam as viúvas que tinham a função de cuidar dos órfãos. Nos fundos da igreja também tinha um terreno usado pelos padres, como jardim, horta e pomar, cheio de árvores frutíferas. Tudo estava funcionando muito bem na vila de São Miguel Arcanjo, mas por outro lado o clima estava tenso entre Espanha e Portugal, porque os dois reinos estavam disputando territórios por ali. Tanto que a coroa espanhola usava os sete povos das missões como guardas de fronteira, justamente para evitar o avanço de portugueses nas terras deles. Só que essa situação mudou em 1750, quando foi assinado o Tratado de Madri, que dizia que toda a área leste do Rio Uruguai passaria a pertencer a Portugal, incluindo os sete povos das missões, enquanto a Espanha ia receber a colônia de sacramento, no atual Uruguai. E por causa dessa decisão, as missões teriam que se mudar mais uma vez e começar tudo de novo em terras espanholas. Só que além de todas as construções que teriam que ser abandonadas, os indígenas também não queriam mais se mudar dali. E isso desencadeou a Guerra Guaranítica, em que os guaranis lutaram contra as tropas espanholas e portuguesas. Foi nessa guerra também que o líder indígena Sapete Araju se destacou, que passou a ser considerado um santo popular e foi declarado por lei como um herói nacional. Mas mesmo assim não teve jeito. Os indígenas foram derrotados e a cidade foi abandonada seis anos depois da assinatura do Tratado. E nessa mesma época, parte da igreja também sofreu um incêndio. Então outros povos passaram a ocupar e administrar o local, mas ficaram longe de voltar até o mesmo progresso da época dos jesuítas. Até que em 1828, durante a Guerra da Cisplatina, todo o conjunto urbano foi depredado e saqueado. E os indígenas remanescentes acabaram se dispersando, encerrando de vez a história daquele aldeamento. Depois disso, o lugar ficou abandonado. Tudo foi se transformando em ruínas e o mato cresceu. Tinha inclusive árvores por dentro da igreja. Em 1886, o telhado dessa igreja ruiu por conta da má conservação e ainda teve gente que levou os blocos de pedra para aproveitar em outras construções. Isso sem contar com os caçadores de tesouros, que furaram as paredes e o chão em busca de riquezas que os jesuítas poderiam ter deixado para trás. Essa história só começou a mudar em 1922, quando as ruínas foram declaradas como o lugar histórico e em 1925 começaram os trabalhos de recuperação da igreja e de toda a planta urbana da antiga Redução. E esse processo ganhou força em 1938, quando as ruínas foram tombadas pelo IPHAN. E inclusive esse foi um dos primeiros tombamentos do Instituto, que foi fundado no ano anterior. O responsável pela avaliação do sítio arqueológico foi o arquiteto Lúcio Costa, aquele mesmo que fez o plano urbanístico de Brasília. E ao longo dos anos foram tomadas várias medidas para preservar esse patrimônio, como a restauração constante das ruínas, a proibição de novos sepultamentos no cemitério, a delimitação dos 38 hectares da área do cirto arqueológico para evitar o crescimento da cidade em direção às ruínas e por aí vai. Até que em 1983, esse conjunto arqueológico foi declarado como o patrimônio mundial da Unesca, com reconhecimento internacional. Hoje em dia, o sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo é um polo turístico muito forte no Rio Grande do Sul. Chega a receber 80 mil visitantes por ano, que vêm de todas as partes do mundo, principalmente da Argentina, do Paraguai, do Uruguai e dos países europeus. Essas ruínas também fazem parte do Parque Histórico Nacional das Missões, junto com outras missões da região que também são tombadas. Além de fazer parte de dois roteiros turísticos, a Rota das Missões, o roteiro estadual e o Circuito Internacional Integrado das Missões Jesuíticas dos Guaranis, com sítios no Brasil, na Argentina e no Paraguai. Mas o que é que o visitante pode encontrar por lá? O sítio tem vários elementos para a visitação, mas sem dúvidas, o mais preservado e o que mais chama a atenção são as ruínas da igreja. No passado, ela era toda ornamentada por dentro, com entalhes, pinturas, esculturas, tudo muito colorido e detalhado, principalmente os altares, que eram douradas. Hoje não sobrou nada dessa decoração, mesmo assim a estrutura impressiona pela grandiosidade. A fachada, por exemplo, tem 30 metros de altura e ainda conta com uma torre que abrigava os sinos. Não porque a outra desabou, só tinha essa mesmo. Na verdade, o projeto previa uma segunda torre, que seria um observatório astronômico, mas ela nunca chegou a ser construída. Se você quiser ter uma ideia de como era essa igreja no passado, basta ver a fachada da Catedral de Santo Ângelo, que não fica muito longe dali e foi claramente inspirada na igreja de São Miguel Arcanjo, mas recebeu uma segunda torre. Outro ponto bem visitado é o Museu das Missões, que também fica na área do sítio arqueológico. Já dá pra ver que essa não foi uma construção da época dos jesuítas. O museu foi construído na época do tombamento e só foi inaugurado em 1940. O projeto dele também foi feito por Lúcio Costa, que se inspirou nas casas dos índios que existiam no povoado, com telhas de barro e avarandados sustentados por colunas. E é claro que ele também incorporou alguns elementos modernistas. Lá tem o maior servo missioneiro do Brasil, com várias estátuas, imagens sacras feitas pelos guaranis, algumas que estavam dentro da igreja e outras que vieram de outras missões. Até o sino da igreja de São Miguel Arcanjo está por lá, na parte externa do museu. Mas essas não são as únicas atrações do sítio arqueológico, não. Lá tem várias outras ruínas, que mesmo não estando tão inteiras como a igreja, também merecem uma visita, como as bases das paredes das oficinas e do colégio, as fundações das casas dos indígenas e a sacristia, onde é exibido um vídeo com a reconstrução computadorizada do antigo vilarejo. Lá também tem uma maquete mostrando como eram as construções no tempo dos jesuítas. Na frente do museu tem uma cruz missioneira. Essa cruz de quatro braços que representa a fé redobrada. E apesar de não ser a original da redução, de ter sido trazida de outro lugar, é um dos pontos mais fotografados do sítio arqueológico. A mais ou menos um quilômetro das ruínas tem a fonte missioneira, que passou muitos anos solterradas, e foi descoberta em 1982, mas só foi recuperada 11 anos depois. Essa era a fonte que abastecia a redução com água para consumo, e ela funciona até hoje. Também é interessante a visita à aldeia Guarani, que fica no sítio arqueológico, para conhecer o modo de vida deles. Eles também costumam vender seus artesanatos e artefatos na frente do Museu das Missões, e essas ruínas são consideradas por eles como um lugar sagrado. O sítio arqueológico também recebe um espetáculo belíssimo, o espetáculo Som e Luz, que narra a história do local, contando a saga dos jesuítas, dos guaranis, como a aldeia surgiu, como se desenvolveu e como foi o seu fim. Para isso, eles usam vários efeitos especiais, vários feixes de luz que iluminam as ruínas da igreja. Esse espetáculo dura 48 minutos, e é realizado todos os dias, começando entre 8 horas da noite e 9 e meia, dependendo da época do ano. Enfim, depois de tudo o que a gente viu, dá para perceber que esse lugar foi muito importante para a história do Rio Grande do Sul e do Brasil. E apesar de a cidade de São Miguel das Missões não ter uma infraestrutura turística bem desenvolvida, e nem outros atrativos nos arredores, a visita a esse lugar vale muito a pena. Até porque é um passeio que pode ser feito em qualquer época do ano. Esse lugar é tão especial que a imagem das ruínas já chegou a aparecer até na cédula de 5 mil cruzeiras, que circulou por aqui nos anos 90. E também a sua história já foi tema do filme britânico A Missão, de 1986, com Robert De Niro e Jeremy Irons. A própria cidade de São Miguel das Missões só surgiu por causa das ruínas. E se você quiser conhecer mais sobre esse município, então confira nosso post no Instagram, onde a gente conta mais alguns fatos sobre a cidade. Se você gostou desse vídeo e quer assistir outros como esse, então se inscreva aqui no canal e ative as notificações, para receber todos os novos vídeos que a gente lançar. Aproveita que esse vídeo já está no fim para começar a assistir esses outros dois que estão aqui do lado. E vamos continuar conhecendo o Brasil. Até o próximo vídeo.